É isso aí, as provas do Enem 2019 serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro e a taxa de inscrição custa R$ 85 e deve ser paga até o dia 23 de maio, então os estudantes devem ficar atentos. O participante terá até o dia 17 de maio para atualizar dados de contato, escolher outro município de provas, mudar a opção da língua estrangeira ou então alterar o atendimento especializado ou então específico. Nesse caso, o candidato que precisar de atendimento especializado ou específico deve fazer a solicitação durante esse período de inscrição. Já o prazo para os pedidos de atendimento por nome social vai até do dia 20 até o dia 24 de maio, isso é uma outra data. Já sobre a isenção, quem solicitou a taxa precisa se inscrever. Já os estudantes que entraram com recurso relacionado ao pedido de isenção, eles já podem verificar o resultado no site. Volto com você aí no estúdio.